Você sabia que a mesma coisa acontece com nós assim, pastor Tiago? Que Jesus diz assim, eu te pus por cabeça e não porra. Calca! Aí é mesmo o plano de Deus, pra início que Ele vai te fazer uma cabeça de sardinha. Mas é cabeça. Muda! Ele te falou que ia te fazer cabeça grande. Falou? Não! Ele falou, eu te pus por cabeça. Seja cabeça de tubarão, seja cabeça de sardinha, mas é cabeça. Aí o diabo chega e conversa, não, peraí, você tem condições de ser mais. Aí o diabo chega, não com cabeça, mas com rabo de tubarão. É grande? É filho? Não. É filho? Não. Não. Nem não e desde mesmo. Até porque não pode garantir nada pra ninguém. Nessa área ele não tem condições de garantir nada. Porque nem ele tem nada de garantia. Porque pronto! Aleluia Mas aquele que nos chamou Ele tem toda a autoridade E eu tenho que fazer E eu curto de tudo que é Deus Jesus Aleluia Estão falando de diversas Estamos tudo dentro do tema Pedro estava lá Meio preocupado Largou 8 barcos de pesca Largou cerca de 20 funcionários Cerca de 30 redes Largou de abastecer Jope de peixe Que era da responsabilidade de Pedro Aí ele disse Chegou perto de ele e disse Senhor Eis que nós deixamos tudo Deixar tudo Não é bem ver Deixar Tudo E que seguimos O que vamos ganhar com isso Eu larguei a empresa Larguei de ser advogado Larguei de seguir a banda Calix Segurado Porque ela perdoa Ela perdoa Para vários cantores de evangelho Que tem E por entre dois ou três Com ela lá Na banda Calipso Houve alguma coisa assim Que ela dividiu E vai ser tonta Para segurar os trouxinhos Amém Sim ou não? Porque é um velho Agora não tem emprego Não tem mais De abastecer o mercado De jovens e de peixe Aí Jesus nem precisou de cadeta Nem precisou de calculadora Não precisou de nada Não posso falar de só Porque ele é meu líder maior Mas eu sou Né? Mas é indo que ele um pouquinho Amém Glória a Deus Oh glória Aí Jesus disse Espera Deixa eu te dizer um negócio Não está escrito Deixa eu te dizer um negócio Aqui Você deixou tudo? É deixei Deixei Então Deixa eu te fazer uma proposta E te fazer uma Uma colocação real Real Aqui Aqui Você vai ter Quanto? Que Deus me lembrei? Lembra? Não lembra? Dinheiro É dinheiro Tudo, tudo, tudo Aqui tu vai ter Quanto por cento? Ele falou Lembra não? Não lembra? Aqui nesta vida Você vai ter Cem vezes mais Cem Vezes Mais Mais Saiba pra tu assim Pedro Glória a Deus Senhor Eu tenho vinte bairros Então soma Cem vezes vinte São quanto Pastor Tiago? São quantos missionários Cem vezes vinte? Bairros Tá certo ou não? Sim ou não? Cem vezes vinte São Dois mil Diz o escritório da Bíblia de Pentecostal Pastor Antônio Gilberto Cerca de trinta ricos Já disse Jesus acabou de falar pra ele Que ele ia ter cem vezes mais Cem vezes trinta são quanto? Hã? Três mil Três mil reis Porque Pastor Tiago Isso aqui vai ser Dela sabe igual Glória a Deus Nós vamos fazer congresso De prosperidade Em cima da nossa convenção Pela nossa convenção Amém Jesus Que você vai ver o Brasil pipocar de empresário Eu creio Jesus Na luz da Bíblia Aleluia Na luz da Bíblia Quantos barros que ele tinha? Oito barros É isso? Vinte Vinte era funcionário Ele tinha outro Eu citei errado Cerca de vinte funcionários Já não Cerca de oito barros Cem vezes oito são oitocentos Tá certo? Cem vezes vinte são dois mil De vinte funcionários ele pulou pra Dois mil De oito barros ele passou pra Oitocentos De trinta redes Ele pulou pra Três mil Três mil reis Será mais de si É jovem Cem vezes cidades são quantos? Então preste atenção É nessa área Que nós estamos precisando De ser internos Do nosso eu Da nossa Recua Ah mas eu não posso Porque eu tenho filho Eu tenho papapá Eu não posso Eu assumi essa casada Intimista mas eu não posso Porque eu tenho filho Se queira eu vou Forro no Brasil inteiro Aonde eu vou Deixa eu O que que o marido vai falar? O que que o marido vai falar? O que que a marido vai falar? O que que a marido vai falar? O que que o marido vai falar? O que que não? Ele chamou A Bíblia diz que se você permanecer Na minha palavra Serei meus discípulos E você vai conhecer a verdade acerca do reino De Deus Do que ganhar alma Não tem nada Ninguém dá 100% de lucro Você viu aí a moeda Os analistas dizem que não tem como Banco nenhum segurar Dão 5% Não tem Banco internacional nenhum segura Diz dois especialistas Aí Jesus vem aqui dando 100% Garantido Ele diz aqui tu vai ter 100 vezes mais Ai Deus da glória Glória a Deus Se você tem uma casa Não, não, não sei Eu vou deixar tudo Vou te investir Vou investir Vou investir essa casa aqui Na tua obra Vou investir Eu vou investir em 3,5 de aluguel 3,5 de aluguel 3 vezes 100 são quanto 300 Aí Jesus vai te dar Digamos que o aluguel que seja 500 reais Estou fazendo uma Uma apanhada Não sei se é Você não vai estar fazendo só pelo tamanho do salão e pelo local É por aí É a metade A metade Falava-me desse direito Fica tranquilo que você vai ter 100 vezes mais aqui Aqui Eu estou com 40 anos servindo a Deus Tanto na pregação Como servindo a Deus Lá no local Eu com 18 anos Quando eu aceitei Minha barriga era um bumba De tanta pinga De tanto cigarro Eu com 65 anos Eu ando o dia todo Não fico nem vermelho O que é isso? Se você procurar um compromisso Dentro da minha casa Você não vai achar Você vai morrer Eu peguei Eu peguei Muitas vezes Lá no Aqui no jardim São José Santa Mária Tem crente que ele precisa Ele precisa de compromisso Para dormir Para acordar Precisa Precisa Do engove Antes de comer E o engove Antes e depois de comer Isso é o que? Escravo Vai morrer Vai morrer Gasta mais na água Mais do que na alma de Deus Escravo Precisa ser liberto Já não? Sim Sim Ah mas eu estou tão agitado Que remédio que eu vou na farmácia O farmácia me passa um remédio aí Me passa um remédio aí Que eu estou doidão Eu estou para lá Minha cabeça para lá Para estourar Não durmo mais Aí vem a palavra de encontro comigo A palavra vem de encontro O salmista diz assim E o senhor dará o bom sono aos seus servos Eu creio em Jesus Eu creio É Jesus Não dá só o sono O bom sono Eu posso deitar aqui nessa lajota E dormir tranquilo Porque ele me deu um bom Sono Quem não tem sono Você pode pôr um colchão Senhor não Você pode pôr um colchão mais macio Ele tem insônia a noite toda Agora quem tem um bom sono Se o dia eu vou pregar na igreja lá Ficou tarde Eu tenho Olha O senhor prepara pra mim Uma cama boa Porque o senhor sabe de Deus Não é coisa nenhuma Porque sabe de Deus Não exige nada Glória a Deus Se vir Eu sempre prego no Brasil Teio fora do Brasil Pastor Pastor Santana Não pode jogar Meu irmão Esquece Eu não vou se pular nada Porque pode ser Que eu estou pedindo Para você Um miserrinho E Deus quer me dar uma boiada Eu pedi um miserrinho Assim é a palavra E a verdade E a verdade vos Libertar Será 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 Você pôs o 36 Vai ser Será Você pôs o filho Vou libertar Verdadeiramente Sereis Não é Não é Não é Eu ser liberto Da pinga Não é Eu ser liberto Do tabageno Mas não Eu ser liberto Da preguiça Eu sou escravo Da inteligência Eu vou te dar um Eu vou te dar um